Boa noite, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Governador baiano assinou um contrato da ponte Salvador Itaparica. O governador da Bahia, Rui Costa, assinou o termo nesta quinta-feira 12 de novembro de 2020 para dar início à construção da ponte Salvador Ilha de Itaparica, uma obra que vai durar quatro anos para ser realizada a construção. Oswaldo Soares de Souza, de Salvador Bahia, para o VN Notícia. Ative o sino para ver a notícia e inscreva no meu canal.